O que eu sei sobre você Tu és alguém que vive em nós Eu posso te perder Caso alguém me encontrar Se bem que eu e você Estamos juntos A vida Se eu tivesse motivos Pra render-se de agir Não teria escrito Consenso Se me é seu limite Eu só te faço um pedido Deixe-me ir Pois o que eu quero É ser alguém Como alguém As vezes você não vê As vezes me sinto só Tem vezes que eu nem sei O que é bom Encontro num beijo seu Mas sempre há De me deixar De me deixar Eu só te faço um pedido Deixe-me ir Pois o que eu quero Pois o que eu quero É 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 que eu quero